Ela não precisa de filtro pra mostrar sua beleza Basta seu sorriso, ela é linda e perfeita Vai pagar pra ver, ei, ei, vai pagar pra ver, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê, ei, ei Foca bebê, ei, ei, foca bebê, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê Ei, ei, foca bebê, ei, ei, foca bebê, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê Ela não precisa de filtro pra mostrar sua beleza Basta seu sorriso, ela é linda e perfeita Vai pagar pra ver, ei, ei, vai pagar pra ver, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê, ei, ei Foca bebê, ei, ei, foca bebê, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê, ei, ei, foca bebê, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê É o DJ Duarte, caralho O, 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 o DJ Mandela É o DJ TNB de vida Se acha ser bom Ela não precisa de filtro pra mostrar sua beleza Basta seu sorriso, ela é linda e perfeita Vai pagar pra ver, ei, ei, vai pagar pra ver, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê Ei, ei, foca bebê, ei, ei, foca bebê, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê, ei, ei Foca bebê, ei, 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 foca bebê, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê Ela não precisa de filtro pra mostrar sua beleza Basta seu sorriso, ela é linda e perfeita Vai pagar pra ver, ei, ei, vai pagar pra ver, ei, ei Vai pagar pra ver, ei, ei, foca bebê Boca bebê Boca bebê Papaga pavê Boca bebê Boca bebê Boca bebê Papaga pavê Boca bebê